Boa tarde gente, Pedrão, mais um vídeo dando um recado para as pessoas que estão interessados em comprar um carrinho, vender o seu carro, pronto, a solução liga para Pedrão, 719-8644-0823, é isso aí, gente vamos falar sobre o comércio da semana, foi um pouco devagar, né, devido a chuva também, atrapalhou um pouquinho, mas é isso aí, a gente não fica para trás não, a gente corre atrás, olha, domingo a feira da parque de exposição começa às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã até às 14 horas, quer vender teu carro, quer comprar, não esqueça de ligar, Pedrão, 719-8644-0823, pronto, a gente fazemos a avaliação e pagamos o teu carro transferindo, tem um parceiro de loja, como sempre falo, né, os carros que estavam na lista dos vídeos que eu fiz anterior, gente, foram vendidos quase todos, temos agora só um Palio 2010, tem um Peugeot, um 2011, novo original, tem uma Estradinha 2018, é CS, só, tem direção, está no preço bom de promoção, pronto, é isso aí, e vamos catalogar mais carros na semana, durante a feira, para ter mais carros para vender, quer vender teu carro, não esqueça de ligar, Pedrão, 719-8644-0823, vai vender teu carro, faz a avaliação da concessionária, e a gente cobre a proposta, entendeu, bota 2, 3 mil em cima e paga, paga e transfere, tá bom, quer te vender com cartão de crédito em loja, tem que ter o carro em nome da gente, então você não se preocupe com isso, vai no banco, faz o pagamento cartório, pronto, comunicação de venda, você está com toda a segurança, tá bom, é isso aí, vou mostrar algumas novidades aqui, que a gente trabalha durante a semana, dentro das concessionárias, supermercado, condomínio, atrás do carro, é bom de particular, para a gente comprar, né, outra coisa, só compramos carro em nome do proprietário, só pagamos o carro em nome do proprietário, tá bom, é isso aí, para ter uma procedência melhor, informar o cliente, que vai comprar a nossa mão, só trabalhamos com carro também, carro de primeira, carro acima de 20 mil reais, não trabalhamos com carro cansado, em nome do proprietário, com vistoria, garantia de motor, vendemos o carro com garantia, tá entendendo, é isso aí, então quer vender, compramos caminhão, carro utilitário, também temos parceiro, está querendo comprar caminhão, quem tiver seu 34, empresa quiser vender, pode ligar, 719-844-093, aí é zap, passa foto, quilometragem, quanto você quer, que a gente vai lá e faz uma visita, uma proposta, para pagar, tá bom, é isso aí, gente, vamos falar sobre os carros e a feira. Estamos aqui, ó, na paralela, em frente às concessionárias, boas concessionárias, Toyota, são parceiros também, que às vezes a gente consegue passar carro para a gente, entendeu, tem vários carros e opções de negócio, então durante a semana, a gente tem que correr atrás, é nas concessionárias, é durante supermercado, é bairros, residenciais, a gente fica procurando veículo, entendeu, é um trabalho que eu gosto também, entendeu, a gente está passeando, no mesmo tempo, tentando ganhar um dinheirinho, e às vezes dá certo, entendeu, eu ficar em casa deitado é que não vai ganhar nada, só vai ganhar porrada da mulher, na cabeça, é isso aí, então é oportunidade de você sempre fazer um bom negócio, durante a semana, aí eu fico nas concessionárias, no supermercado, nos postos de gasolina, fazendo um passeio, e no mesmo tempo, aventurando, fazer uma boa compra, e as pessoas que às vezes já me conhecem, tem um contato, é, ô Pedrão, quero avaliar meu carro aqui, eu vou vender meu carro, faço contato, de repente vai estar fazendo um bom negócio, é isso aí, 719-864-04-093, domingo a feira promete que está boa, quem quiser comparecer, a feira do automóvel, no parque de disposição, pode comparecer, estamos lá, logo vai entrar, se vai vender teu carro, faz uma avaliação na concessionária, que a gente cobre a proposta, pode ligar uma pedrão, que a gente faz uma visita, e cobre a proposta, viu, é loja também, somos parceiros, quer financiar, temos um financiamento, com os parceiros lá da feira do automóveis, entendeu, Sousa financiamento, o Agrifo financiamento, tem o Vavá financiamento, estamos lá, trabalha com todos os operadores de banco, é isso aí, fazemos a ficha, aprovamos, ou seja, aqui a prova é o banco, né gente, só fazemos o trabalho de fazer a apresentação da documentação para o banco, aí o banco é que faz a avaliação e libera o financiamento, olha aqui o caminhãozinho bonito, está vendo, caminhãozinho utilitário, financia zero de entrada na concessionária aí, é um bombuzinho bonito, aliás, zero, zero quilombo, aí a concessionária está vendendo sem entrada, é um 2.550, está vendo aquele bongozinho da, acho que está certo, né, aí outro aqui, certo, coisa boa para trabalhar, e mais carros aí aqui na Nissan, muitos carros bons, é isso aí, outra coisa, querendo comprar teu carro, você diz até quanto você quer o carro, Pedro, quero um carro até, tal valor, 30 mil, 40 mil, 50 mil, carro primeiro, carro utilitário, que é para Uber, ou então carro de luxo, que a gente tem as opções com os parceiros de shopping também, o shopping Tapuã, o shopping Rodrigo, ali na Água de Menino, então a gente consegue ajudar os parceiros, e também ganhar o dinheirinho, é isso aí, 719-8644-0893, não esqueça de ligar e fazer uma proposta, outra coisa gente, esse canal é o YouTube, é o canal de venda de veículos, eu esqueço de falar, vocês, se inscreve, dá um like, compartilha o vídeo, que é para essas informações chegarem, para todo mundo, no interior, estão vendendo um carro para outros estados, Sergipe, Minas, é interior da Bahia, isso é interessante, agora mesmo está vendendo um carro para Sergipe, vai pegar segunda-feira, está vendido o carro, pronto, eu tenho gente, olha, eu esqueci de falar, um X-Port, 2009, todo original, no meu nome, para cá, 2023, e o preço bom, quem quiser um X-Port, cor branca, todo original, vai pegar na mão de Pedrão, viu, um X-Port, estou vendendo, com preço ótimo, pode ligar, que a gente faz negócio, vamos terminar o vídeo, assista o like, assista o vídeo, dá o like, se inscreva, valeu, até o próximo vídeo, a chuva hoje atrapalhou, mas deu tudo certo, valeu, domingo, no Parque Exposição, na feira, vai estar boa, estamos no aguardo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá,